E aí galera, aqui fala Aram Prega P3, e é isso aí pessoal, mais um episódio aqui da nossa série aqui do Modern Day, né, Millennium Down Andorra aqui sendo garantida aí pela Espanha, não sei o que, né, complicado, a gente tá justificando neles Mas a Espanha aí a gente viu da Nato, aí da nossa facção, não vai fazer nada, né, então vamos ficar aí E é o seguinte, Andorra pessoal, não tem nenhuma divisão, né, então, a gente não precisa de tanta gente assim Né, pra tá aí tomando conta deles, então, ah, mas esse aqui é aquele pessoal que a gente fez dos contratados, né Mas mesmo assim, mesmo assim, vamos pôr esse pessoal ali, né pessoal, que é onde a gente precisa mais deles Vamos pôr eles ali, sim, exato E vamos deixar aí só uma divisão, né, que é só uma divisão que a gente precisa pra entrar no território aí da Andorra E falar que é nosso, né, basicamente, que esse aí não vai ser conflito nenhum Mas pronto, vamos pegar a Andorra aí só pra ver como é que fica Camarão, que é bem alta Nossa, nossa influência vai aumentar 15% em camarão? Você tá me brincando, velho 15%? Deixa eu ver, calma aí, calma, como é que tá a nossa influência 34% e vai aumentar 15%? Quanto é que isso vai custar? 3 mil 3 mil ou 3 pontos? Só tem uma forma de descobrir, né, vamos lá ver Só 3.35 aumentou tanto assim a nossa influência, velho Relembrando, pessoal, que se a gente tiver uma influência de 80% ou mais em uma nação A gente pode fazer deles fantoche, né? Se eles tiverem a mesma ideologia que a gente Que por acaso eles têm E fazendo deles fantoche, a gente consegue anexar, velho E a gente já ia ter um pé na África Nossa, aí sim, aí sim, aí sim Aí sim, camarão Se você quiser, pede mais Que eu posso dar mais Quer dizer, não vou dizer que eu posso dar mais Que isso aí depois fica complicado, né? Ok Oferta de investimento da Itália Custo de investimento Ah, agora fala aqui tudo Indústria civil Eu não quero ninguém investir no nosso território, pessoal Eu sei que é bom Eu sei que é bom Mas eu não quero ninguém Ninguém Investir no nosso território Entendeu? Bem, assim que a gente estiver em conflito com Andorra Eles criaram uma divisão do nada ou contrataram uma divisão? 5.000, 8.000 homens Você tem quanto? 6.000, ok Não é nada também Não vai ser nada Declarou Tal Entre e fala que é Não, 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 não Calma, calma, calma Vamos justificar primeiro Enquanto a gente está em conflito Porque assim é mais rápido Acho eu Exato Isso aqui é sim Agora vamos pra aqui Isso, né? Devemos ganhar Concordo Ok, então Foi ou não Como é que é? Andorra capitulou Que é o que faz sentido, né? Então Andorra Conferência de paz Quanto é que vai ser? Pelo menos tem algumas coisinhas aí, né? Aí Eu vou anexar já, pessoal Porque a gente vai fazer core já também, né? Aquela coisa assim Seguinte Em relação ao core aí Tudo que a gente tem é core nosso Acho que a gente já tinha visto isso ou não É, tudo que a gente tem é core nosso A gente podia mandar uns caras ali em Suriname Suriname Avançar ali nas Américas do Sul Ah, uma coisa e outra, né? Suriname ali Pegar um alumíniozinho Depois pegar ali um petróleo ali na Venezuela, né? A gente expandir ali A gente tem muitas opções de expansão, né, pessoal? A gente tem que ter calma aí Com o que a gente quer Vamos expandir aqui na Europa primeiro Que é o que interessa Né? Deixa eu ver A gente tava aí justificando no Mônaco, né? É bom Esses caras... Ah Estão fazendo exercício militar Ok Seguinte Você Você entrou em Andorra Você foi o cara que entrou em Andorra Você quer já uma medalha? Tudo bem, velho Tudo bem E Ah, mas a gente tem que pôr as nossas unidades, né? Convém pôr as nossas unidades aí pra fazer as coisas Né? Porque Depois eu quero que Quem ganha medalha seja as nossas, né? Velho, por que que do nada isso aqui? Calma aí Bem Voltando aí, pessoal Vamos lá, então Vamos lá Opa Eleições na Rússia Quem é que foi reeleito? Hum Nem imaginava, velho Como assim, velho? O Putin foi reeleito, velho Nem me passou pela cabeça, velho Nem imaginava isso Garantiu um balé alto pra Madagascar 15% de influência Cê tá Mas é maluco, velho Tanta influência assim Eu acho que eu pus nas regras pra ser o mínimo de influência Ah, mas o mínimo de influência é quando a gente clica aqui Nossa Nossa Ô, Madagascar Meu Deus Calma aí que eu vou espirrar, pessoal Nossa senhora Cê tá é doido Enfim Enfim A gente pegou Andorra A Espanha não conseguiu fazer nada Nada disso Né Eles tão Ah, põe a Indonésia Essa bandeira parece a do Mônaco Bandeira muito parecida aí A Indonésia e a do Mônaco Enfim A gente tá garantindo independência aí Dos carinha aí Do Mônaco, né Só que a gente vai tratar desse assunto Eles também não tem assim grande coisa, não sei o que, né Mas é melhor É melhor ter eles do nosso lado do que não tem Vamos lá Esse aqui Qual é o máximo? 204 Ok 85 Aqui Ah, ok A gente já começou a produção disso Não Um monte de gente querendo investir aqui, velho Comprar reator Não sei o que É agora o que eu tô pensando Calma aí Agora que eu tô pensando, velho Agora que eu tô pensando Tem Tem cheats, velho Esse aqui é cheats Pra União Europeia, pessoal Alguém sabe? Se foi eu não quero, né, velho Aí é troll Deixa eu ver uma coisa aqui Isso aí, Danato Não Não tão cedo Ah, a produção dos mísseis tá aqui Ah, que da hora, velho Agora tem Ah, agora tem negócio de produção Nossa Esse mod melhorou muito Melhorou muito Um dos poucos mods aí do Red Sofar É o que eu vejo que melhorou mais Seguinte A gente tinha falado que a gente ia pôr os anarquistas E a gente ia ver, né E os anarquistas é os que iriam Consertar a nação, né Vamos lá, então Vamos buscar os anarquistas Exato 8,8% E vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma parada militar Pra ter mais poder político E vamos buscar ainda mais os anarquistas Isso mesmo 13,4% Isso mesmo É isso que a gente quer É isso que a gente quer É isso que a gente quer Dentro de pouco A França vai virar anarquista É isso mesmo, pessoal É isso mesmo Enfim, Mônaco Como é que é? Nossa, tá demorando muito a justificação, velho A gente tem o Fast Justification, né Imagina se não tivesse Esse negócio é que é bem loud também Só porque a gente é rico Em tro... Tão pouco dinheiro, velho Em troca de tanta influência, velho Isso aqui é muito realista Nossa senhora Claro que sim, filho Claro que sim Cê tá doido Cê tá doido Tem que ter quase que o poder político Pra poder boostar outra vez Que é o que eu vou fazer Ou então... Não, não dá pra banir mais nada Isso Mais boost, mais boost 15% já Não tá nada mal Opa Houve conflitos que acabaram Perfeito Ainda bem Ainda bem que acabaram conflitos Então, isso aqui Ok, mais 25 dias Espionagem industrial Faz um pouco mais E esse vídeo se arrelou Aí acabou Estado da política francesa Vamos fazer isso Bem, e com esse poder político Que a gente ganhou A gente vai estar fazendo o seguinte A gente vai estar fazendo o seguinte A gente vai estar... Deixa eu ver se tem algum Mais partido Frente nacional A gente não pode banir PRF A gente também não consegue banir Vamos boostar mais Vamos boostar mais Isso mesmo 17.9 É isso mesmo É isso mesmo Não, Alemanha Eu não vou aceitar a sua oferta De investir aqui Opa Tudo bem Reino Unido aí Tratado de comércio Tudo mais Uma coisa e outra Isso senhor Isso aqui é o que? IPV A gente tem que comprar IPVs Cadê? Cadê IPV? Quem é que está vendendo IPVs? IPV Eu preciso de IPV Aqui APCs e IPVs Esse aqui é o IPV, né? Do Reino Unido Não, esse aqui é a PC Esse aqui também é a PC Calma aí, calma aí IPVs Não tem Só PCs O que mais que a gente precisa? SPAG Ou SPAD Deixa eu ver SPAG Vamos comprar estes Ok, eles vão aceitar Quantas entregas aqui isso vai ser? O que que é isto? Não sei o que Na Etiópia Procure investimentos Nossa influência vai aumentar 6% na Etiópia Se eu fizer isso, a população já não sei o que aumenta UDF Deve que o Deve Deve que o Deve Não, vamos fazer isso Vamos fazer isso A gente até ganha um pouquinho de influência ali na Etiópia Que é uma coisa muito boa, uma coisa muito boa Eu pensei que o Mônaco tinha entrado pra Nato, véi, do nada Mais dez diazinhos aí e a gente vai estar realizando uma operação militar especial aí no Mônaco, dá licença Ok, opa, opa, olha esse poder político, sim senhor, sim senhor O que a gente pode fazer? Queria começar a banir mais gente, velho Não dá pra banir, velho Vamos ficar mais OP, vamos, 19.4 19.4 Nossa, 19.4% velho De popularidade de anarquismo na França é muito troll, velho Que da hora, velho, que isso vai ser Enfim, declarou, pau Vadiu A gente tem que ganhar, claro que a gente vai ganhar, velho É foco em Mônaco, velho, que a gente acha que é Opa, vamos aceitar já aí, já que eles querem ajudar, né Vamos aceitar já Só naquela Pode voltar ali pra sua Exato Agora vamos começar a justificar aí na Suíça, né 50 dias, opa, nada mal, nada mal 50 dias aí, nada mal Ok Exato Aqui comigo não tem esse negócio de Cidade-Estado e essas porra não, tá ligado? Opa, a Suíça já movimentando suas tropas aí É Suíça, é Suíça É Suíça, você sempre foi um bom exemplo aí de De neutralidade Só que mesmo assim mantendo um bom exército, né Tudo mais, uma coisa e outra Só que é o seguinte, né, velho Aqui é os caras da direita Aqui é mais pra esquerda, né A gente vai ter que ir mais pra esquerda, né Já que a gente quer ir Virar Pode ser que é muito bom A gente pode fazer os dois, acho eu Franco-esfera Opa, isso aqui é economia Não preciso de melhorar a economia por enquanto Não tem nada, essas coisas Vamos fazer um negócio aqui da Europa, né Parlamento Europeu, não sei o que Política Europeia Reformas da União Europeia Isso E vamos fazer mais isso aqui, ó Parada Militar E vamos aumentar esses bichos aqui 27.5% Meu amigo Meu amigo Deixa eu ver se tem aqui alguma coisa Cerca dos anarquistas Na parte ali da política Aqui das decisões Deixa eu ver Nossa, guess, viu? 50% de strength A gente pode ter novas eleições extraordinárias Também Hoje a gente pode começar uma guerra civil Seria top também, pessoal Ia ser muito top, velho Nossa, ia ser muito Ia ser muito irado, velho Vamos fazer uma guerra civil Vamos fazer uma guerra civil, pessoal Se a gente se ferrar, velho Eu recomeço, ok? A gente só tem uma vida Vamos lá Vamos invadir a Suíça Ou então antes da invasão da Suíça, né? Quanto mais rápido, melhor Os anarquistas Porque os anarquistas Né, velho? Os anarquistas Subir ao poder aí De forma legítima Não faz muito sentido Vamos primeiro fazer novas eleições extraordinárias Vamos lá Vamos lá Novas eleições extraordinárias Primeiro aí, né? Porque é complicado Complicado Ataco aos nacionalistas Aí está ali que é um tratado de comércio E agora a gente pode fazer uma história Que é o seguinte Se os anarquistas Não forem eleitos Eles vão iniciar Uma guerra civil Ah, mas se a gente iniciar Uma guerra civil A gente vai estar contra esta França Que ela vai estar na NATO E a gente vai estar em guerra com a NATO Então a gente vai se ferrar Não, arrisca isso Vamos ver, vamos ver A gente tem que A gente tem que fazer as coisas De forma legítima Senão a gente se ferrou Senão a gente vai se ferrar Aí O negócio aí da NATO Não sei o que Vai intervir Vai, vai E aqui na Europa Tem muito aliado da NATO Então a gente vai se ferrar Muito grande Então é melhor É melhor a gente Chegar lá de forma As coisas começam Aqui Deixa os anarquistas Deixa os anarquistas Deixa os anarquistas Não, não, não Não fala isso Não fala isso Os anarquistas Finalmente pessoal A França Virou anarquista Federação Anarquista Francesa Sim, senhor Perfeito E a gente Precisa de que? 210 Poder político E nossa popularidade Tem que ser 50% Ok E a gente vai declarar Estado de um partido Só daqui a pouco Sim, senhor Os anarquistas Estão em poder Pessoal A gente conseguiu A França É anarquista A França é anarquista Ainda tá na NATO E ainda tá na União Europeia Só que agora A França é anarquista Eu não sei como é que A França tem Um líder Sendo anarquismo Mas é assim É assim Quer dizer O anarquismo Pode ter Pode ter Um representante Que representa ali As ideias do pessoal Não é um líder É só um representante Esse representante Pode mudar Consoante a população Quiser Mas é O anarquismo Aí Complicado Enfim A gente já virou anarquista E agora a gente vai espalhar O anarquismo Pela Europa E pelo mundo Sim, senhor O primeiro estado Anarquista Do século XXI Que é uma potência Que tá na NATO Vamos lá Agora sim A gente também pode começar A consertar a economia Porque a gente vai fazer Aquele negócio De que foram os anarquistas Consertaram a economia Enfim Vamos lá Vamos fazer isso aqui Ok, já tá E agora a gente vai estar Realizando aí Uma operação militar Especial Na Suíça Eles desmilitarizaram a Suíça Olha a impressão Puseram as tropas Em do lado Enfim Vamos lá Dá pra você entrar por aqui Entra, velho Temos que ganhar Claro que a gente vai ganhar A gente já tá entrando Na capital, velho Bora Vem que o vale aí Liberia foi feito Da tocha Não sei o que Ih, exatamente Enralado Eles conseguem Enralar aqui também Aqui a gente pesquisou Em melhores Armas Não sei o que Ih, pessoal Eu agora tô querendo Acabar as séries todas No minuto 20 Não sei se vai passar um pouco Vamos acabar esse conflito Porque eu também não gosto De acabar no meio de conflito Então, né Acaba por complicar E acaba por ser complicado Ok, uma divisão encolada Já foi E agora só faltam mais algumas Perfeito Sem problema Sem problema Isso mesmo Isso mesmo A Suíça aí Não vai ter mais Né O que fazer É, acabou pra Suíça Acabou pra Suíça Suíça vai falar francês Quer dizer Mais ainda do que já fala Não quero A gente pegou nova capital ali Exatamente Vamos ler deles fantoche Né E depois vamos anexar pouco a pouco É isso aí, pessoal É isso aí Não alinhados Toda solidariedade Comunista Não sei o que É isso aí, pessoal Então Finalmente a gente capitulou Aí a Suíça Então vou estar fazendo o seguinte Esse episódio vai ficando por aqui Opa Esse episódio vai ficando por aqui Espero muito Tenham gostado como eu gostei Valeu, falou Fui Tchau Tchau Tchau